O que é o cara de cão? Ele faz várias inserções dentro desse universo, que é um universo futurista psicodélico e tal. Na verdade tem várias, dependendo do título ele acaba tomando outras linhas, mas o Incao essencialmente é uma psicodelia bizarra e tal. Mas mais recentemente, para voltar para esse cenário, a gente tem outros autores trabalhando com a benção do Jodorowsky, no caso o Brandon Thomas e o Pete Woods. Eu já comentei a outra revista que foi lançada aqui, que é o Psychoverso, do Mark Russell, com o Yannick Paquetti. Lá a gente tinha acompanhado uma história do grupo principal, que está envolvido no Incao, indo para uma realidade paralela. Eu lembro de... eu tenho um vídeo específico, então assistam o vídeo. Mas eu lembro de ter gostado, mas achado tanto quanto superficial, como se tivesse tentado emular Incao em menos páginas, de uma forma mais simples. Quase como se uma... um grande resumo do que a gente tem no Incao. Pelo menos na... busca, tenta trazer aquela coisa louca que é a criação do cenário nos anos 80, mas nunca atinge. Que o cara de cão, eu acho que se sai muito melhor do que o Psychoverso. Porque ele toma um outro caminho. Ele não quer repetir a fórmula, ele não quer repetir as mesmas histórias. Ele vai contar uma história nova com os elementos bizarros que fizeram todo esse cenário. Bem, a gente vai acompanhar o Kill, o cara de cão, que eu não sei porque teve essa tradução, porque originalmente ele se chama Wolfhead. E aí, cara de lobo. Quer dizer, ele era um... uma inspiração mais selvagem para um pet. Por que que mudou assim? Mas, apesar disso, apesar dessa tradução que já veio, né? Da tradução... de traduções anteriores. Que o Wolfhead vai trazer uma... uma minissérie em cinco partes, né? Seguindo essa linha das novas reimaginações dentro do universo do Incao. Não contando ou recontando, de alguma forma, a série principal, nem a caça dos metabarões, que já é estabelecido. Mas trazendo histórias no mesmo universo, com os mesmos personagens e momentos um pouco diferentes. Aqui a gente vai acompanhar justamente o cara de cão numa jornada dentro dele mesmo. O cara de cão, ou melhor, o Kill, ele é quase que o cenário dessa história. Ele não é necessariamente o personagem, o protagonista. Porque o que acontece é que o Kill, ele foi atacado, está em coma. E para tentar trazer ele de volta à vida, a gente vai conhecer vários dos filhos que ele teve ao longo da vida. E o Kill, ele é conhecido também, né? Além de ter salvado o universo, de ter criado várias coisas. Mas ele é conhecido como o maior amante da galáxia e ganha esse prêmio todos os anos, deixando todo mundo puto. Os outros amantes da galáxia que querem ganhar o prêmio. E o próprio... E os filhos e as esposas, as mulheres que ele acaba ficando. E ele não tem preconceito nenhum. Ele não tem preconceito de raça, cor, credo, sexo ou mesmo espécie. Eu tenho filhos em várias... de várias... em várias formas. E enfim, como ele está em coma, é preciso entrar dentro da mente dele, percorrer as suas memórias, as suas lembranças e até os seus desejos para trazer ele de volta à vida, para trazer a mente dele, né? Dominar o corpo novamente, poder viver uma vida normal. Quem faz isso, o mais estranho, são esses filhos que têm aquele rancor do pai ausente. Porque o Kew, ele tem um filho e logo embarca em uma nova aventura, abandona a sua... a mulher, né? Que ele se apaixona perdidamente, que a mulher se apaixona perdidamente para ele. Não importa se ela é um... um ser vivo, no sentido biológico ou mesmo tecnológico. Ele tem filhos e ele conquista qualquer uma dessas mulheres. E é assim, basicamente é isso que a gente vai acompanhar. São essas lembranças, né? No fim, a gente acaba reconstruindo o personagem, né? Conhecendo muito melhor o personagem através das memórias e das pessoas que estão vivenciando essas memórias dentro da cabeça dele, tentando recobrar de alguma forma. E as próprias filhas e esposas, nem todas são muito amigáveis assim, né? A gente tem uma garota, que é a garota principal que a gente vai acompanhar. Ela faz... para os planos funcionarem, ela dá uma ajudinha para uma certa irmã também acabar morrendo. E está nessa... nessa página mostrando isso. Bem, cada um dos cinco capítulos é interessante porque vai trabalhar... ou vai trazer aquele tropo máximo da série do Incao, que é um personagem caindo naquele abismo sem fim das grandes cidades que existem nesse universo. Então, a cada início de capítulo, a gente vê alguém indo em direção ao infinito... ao infinito para baixo, desde a capa, né? Que a gente tem aqui, mas essas... essas entradas... O único momento que isso não acontece é o quinto capítulo, que na verdade o que a gente vê... a gente vê essa cena, mas de uma forma espelhada lá na última página, com alguém caindo nesse abismo infinito, tecnológico, com pessoas comentando, por exemplo, aqui, o cara fala... Ei, cara, você está vendo aquilo lá de cima? As coisas estão muito longe. Ou esse outro que começa a comentar nesse beco do suicídio. As pessoas têm tantos segundos para morrer, para voltar como espíritos. Senão elas morrem mesmo e vão dessa para melhor. Mas aí o pessoal falando... Nossa, alguém está tentando se suicidar para voltar e se vingar, talvez, né? Vai saber quais são as motivações. Quer uma ajuda? A gente pode usar uma arma para matar você. E comentários... tem um comentário, inclusive, que fala... Olha só, o cara se repetindo de novo. Né? O que que... esse roteirista não sabe trabalhar, não tem ideia. Ideia melhor. Então, o que a gente... Os roteiros, né? O Brandon Thomas, ele vai construir uma narrativa com bastante humor. Um amor sarcástico, um humor irônico sobre essas questões quase transcendentais da própria existência humana, mas uma existência humana regada desse cenário mais bizarro, que é o cenário do Inkau. Ainda tem, na questão artística, um pouco de psicodelia e de elementos um pouco mais diferentes. Claro que não atinge a toda a mente lá do Moebius, do Mebis, do Jodorovsky, quando eu estava fazendo, na época. Mas, ainda assim, tem umas composições bem interessantes. Alguns momentos dentro da mente me lembrou divertidamente, por exemplo. Outras passagens que vão fazer referência... Essa aqui é melhor eu nem falar quem que está dando porrada no cara de cão, porque o YouTube ia me derrubar se eu falasse o que está sendo usado para dar porrada no cara de cão. Enfim, é uma história que eu achei divertida. Claro que lá não traz nada de novo, nada grandioso, para o universo do Inkau, né? O Inkau se basta. O Inkau e o depois do Inkau, né? Já comentei, são as duas que eu mais gostei desse cenário. Mas o que o cara de cão é uma leitura divertida, que acho que vale a pena se vocês forem atrás. Eu sei que essa série de revisitas ao universo do Inkau, elas continuam com outros autores, tem pelo menos mais uma edição. Essa aqui foi lançada originalmente em 2023, né? Pela Humanoides. Mas eu sei que tem pelo menos mais uma edição que deve vir até o meio do ano, talvez, pela Pipoca e Nankin. E aqui está uma sequência de vídeos do Pipoca e Nankin, porque no fim, ano passado, eu lembro de ter comprado uma coisa ou outra mais espaçada, mas não tinha tanto. Até porque eu sou um ponto fora da curva e nem gosto muito lá daquele horror do Junji Ito, que era o grande autor lançado pelo Pipoca e Nankin em 2023. Mas esse final de março, início de abril de 2024, me despertou várias revistas do deslançamento do Pipoca e Nankin, que eu achei bem legal e, no fim, vou aproveitar e sempre que chegar aqui em casa, vou trazer para vocês. Que o cara de cão, quero saber de vocês, se vocês leram, não leram, gostaram, gostaram, se interessaram ou não para essa expansão do universo do Inkau e desses personagens, a gente conversa nos comentários, enquanto que isso, me sigam nas redes sociais, ou para o pessoal onde fala sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon, me ajuda bastante a trazer sempre coisas novas, trazer sempre coisas diferentes. E o podcast Fortaleza Ponte, que é um podcast bastante atemporal. Procure Spotify ou qualquer outro agregador de áudio, tem várias recomendações que vocês podem acessar e procurar a qualquer momento. É isso, vou ficando por aqui, até mais e bons quadrinhos.